Olha o barulho que faz Olha Está acelerando Fala rapaziada, estou aqui de volta com outro vídeo É isso mesmo O Chevette Está aqui atrás de mim Já quebrou Na verdade estourou A caixa de marcha toda Mas não foi Por causa do nosso upgrade Estou fazendo upgrade Do Blower para tirar mais potência Mas ironicamente Não foi culpa disso Não sei se vocês vão lembrar Mas tem uns vídeos já que eu estou falando Olha só, eu estou andando com o carro Aquele vídeo de teste Quando a gente finalizou esse Blower aqui No jeito que estava Eu faço um teste com o carro de longa distância Eu fiz um teste com esse carro Eu comecei a falar Olha só na volta Começou a fazer um barulho estranho na marcha Não sei se vocês lembram Eu comecei a falar Parece que eu não dou uma reduzida De vez em quando é uma roncada Não está me preocupando nem isso É que a caixa Eu acho que a caixa Está fazendo um barulho esquisito De rolamento Mas eu não sei se é a caixa Ou se é alguma coisa ralando Eu não sei se o barulho já estava antes E eu não ouvia o carro do Blower Que agora está bem mais silencioso dentro do carro Ou se é a caixa Mas a caixa é relativamente nova Eu fiz essa caixa Essa caixa é de 5 Botei óleo novo Arrepentou Fiz uma revisão Não tinha nada Então Esse barulho já tem um tempo já Eu até falava com vocês Põe alguma coisa na caixa Para trás Porque quando aperta a miragem Some Aquele barulho da caixa de marcha Que estava reclamando Que parece às vezes estar ralando Rock, rock, rock Então eu descobri que é da caixa de marcha Porque no ponto morto também faz E às vezes De vez em quando faz Não é muito esquisito Olha o barulho E eu reclamei dele várias vezes Só que Está andando Está com óleo A gente está andando Não vou tirar a caixa Para ver se é uma coisa errada Porque eu estou ouvindo um barulho Que talvez nem seja na caixa Achei que fosse colar Achei que fosse cardan Porque era um barulho Como se fosse alguma coisa raspando Ele vinha aleatoriamente Ele vinha Ficava, sumia E quando a gente fez O último vídeo de acelero Desse carro com o Blauer Que estava Eu larguei o pé mesmo Bonito Vocês devem ter notado Então pessoal Depois desse dia Eu trouxe o carro para casa aqui E começou Para minha surpresa Eu desliguei o carro No dia seguinte Fui ver Tinha uma Polsa de lama De lama De óleo no chão gigante Aí o PC posturou Retentou do virabrequim Trouxe o carro para cá Botei o carro aqui Fui ver E estava Continuava vazando o óleo Eu falei Pô, tem que levantar O carro tirar a caixa Não vai dar para eu fazer isso Vou levar para algum lugar E aí detalhe Cheguei aqui com as marchas Meio que encavalando Terceira e quinta Falei Ah, é uma coisa errada Mas É normal o Chevette Encavalar terceira e quinta Aí Levei para o amigo O carro foi normal Foi desregulado Já com esse Blau aqui Só que O que acontece Vou sentar um pouquinho Para não ficar muito triste É O que acontece Não era O retentor do virabrequim Que estava estourado Estourou Três retentores Da caixa de marcha Dois retentores de borracha E um de filete Que acho que Prende o eixo da caixa Não sei como é que funciona A caixa de Chevette E o pessoal já me deu papo Olha só Quando estoura Esse retentor aí Do rolete É porque Deu ruim na caixa Não adianta só trocar o retentor não Deu ruim E pessoal Isso mesmo A gente trocou Já estava Estourando a troca E bota para ver o que acontece A primeira e a quarta Funciona normal Bota a quinta Parece um carro de Fórmula 1 Parece uma ambulância Berrou mais do que o Blauer Quando está em reduzida E olha que berra Olha que berra Então ou seja Eu tenho tanto medo De quebrar o diferencial Eu tento arrumar Um diferencial mais forte Eu sei que estou com brazextos ainda Fiquei com medo de botar Uma roda maior Estou botando agora Mais larga E tudo mais Mas não foi o diferencial que quebrou Foi a caixa A caixa que quebrou Aí eu estou vendo Se eu faço essa caixa mesmo O pessoal costuma dizer Que a própria caixa do Chevette Se não for a Clark É frágil Meio frágil mesmo Ou se eu pego De um Mais forte Tipo A de Opala Que o pessoal fala Que é parecida Só que é um pouco mais forte Não sei exatamente Tem que ver Estou pensando em Vou chamar aquele meu amigo Que fez a caixa do Zetec Para ver O que ele inventa Da caixa do Chevette Aqui Só que Ele é 100km de distância daqui Eu tenho que levar o carro andando Então provavelmente Eu vou levar o carro de quarto Aqui está lá Não sei se vai aguentar não Mas pelo menos Está vazando mais óleo Vou até olhar de novo Ih Está vazando Voltou a vazar Estourou Já estourou Deu dois quilômetros Para chegar aqui E estourou de novo Então é isso Eu queria só passar Essas atualizações para vocês Teve gente falando Que estava com Esse mesmo barulho Na caixa de marcha Então já vai uma dica aí Vai dar ruim Esse barulho Esse mesmo barulho Que eu estava reclamando Que era um barulho aleatório Que de vez em quando Às vezes eu até esquecia dele Provavelmente Era algum rolamento Alguma coisa ali Que já estava roncando E eu não dei a devida atenção E com A força do Blau ali empurrando As minhas pauladas Que eu faço Saindo de curva Não é mais que agora Com roda 15 Foi o suficiente Para forçar Além do limite Já E já quebrou tudo Já não estava muito bom E aí quebrou tudo E foi para o saco Provavelmente o pessoal Que está reclamando Esse barulho Ou não dá muita paulada Como é que eu fico Dando com o carro Ou o carro está original Então o torque é bem menor Então É menos desaforo Que a caixa eleva Tudo mais Mas é isso Só passar essa atualização Então o carro vai ficar Um pouquinho parado Que eu tenho que ver O que eu vou fazer Rebocado aqui para lá É caro para cacete Eu não sei muito bem O que eu vou fazer não Então Vou ter que dar uma pausa E o nosso amigo ali do lado A estrela do lado Que voltou O Gizetec Pois é Eu já destruí ele de novo Ontem teve um acidente Com o carro O carro voltou da pintura Na antenagem E teve um acidente Mas aí eu vou fazer Um outro vídeo Para explicar também Que é um outro projeto Então é um outro papo Não tem nada a ver Com o Chevette aqui não Mas em breve Dou atualizações para vocês Pessoal Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho